Agora em Rondonópolis, teve briga, torcedor detido e mais uma derrota do misto. Desta vez para o Vila Aurora, que contou com a volta do técnico Paulo Bagagem. Na sexta-feira, ele foi preso com um homem que estava com drogas. Vamos ver as imagens do jogo no estádio Lutero Lopes. O Euclides fez o primeiro gol para o misto. Mas aí, foi só. Daí pra frente, só deu misto. Só deu o Vila, melhor. Se recuperou, venceu a partida por 4 a 1. Você está vendo aí os lances do jogo. Os gols que deram essa vitória por Vila Aurora, por 4 a 1 em cima do misto. Um jogão, quando tem muitos gols, sempre é um jogão. Infelizmente, a partida terminou com muita confusão envolvendo o torcedor, como mostra o repórter Kalinka Meireles. A polícia foi acionada. Naí, até o vestiário para ver o que estava acontecendo, barulhos de bombas. Lá dentro, os torcedores inconformados com a derrota. Um deles foi imobilizado. No chão, as pedras que foram atiradas no vestiário. O torcedor foi detido e encaminhado ao CISC. É um silêncio que eu gostaria que ficasse. Não gosto nem de falar sobre essas coisas. O futebol pode ser jogado dentro das quatro linhas, dentro de campo. E dentro de campo tem futebol. O Vila ganhou, foi 4 a 1. O que tem que parar de acontecer agora é jogar a culpa em um ou em outro por derrotas. Não. O Vila ganhou e agora, ao misto, só um milagre para continuar no campeonato. O Vila ganhou e agora, ao misto, só um milagre para continuar no campeonato.